Alcindo Savares, de 65 anos, um catarinense que mora em Rancho Grande, Santa Catarina. Ele, desde os 11 anos, se comunica com extraterrestres e criou um portal dimensional pelo qual ele conversa com os alienígenas que moram no planeta Onris, que fica em outra galáxia. E esses alienígenas, mas olhem que interessante, eles falam, ele diz que esses alienígenas estão tentando nos avisar a humanidade de que o todo mal está instalado e estamos tendo ódio um dos outros. Não adianta que eu não falo com o estranho. Eu quero mostrar o portal do seu Alcindo Savares, que há 45 anos, olha ali, ele fez então com todas as... Acho que é Savariz o sobrenome dele. É Savariz, é. O seu Alcindo, né? Você não é aquele caderno chineso? Ele fez isso e ele... Olha ali bem o formato disso. Então, o que é esse aeroporto para ele? Esse é um portal, não, esse é um portal dimensional pelo qual ele conversa já há anos com os alienígenas e ele está agora produzindo 46 quadros com informações que os alienígenas deixam para nós. Olha, eu não... A gente fala, eu falo meio brincando aqui, mas com todo o respeito, porque eu, de fato, acredito que há outros tipos de vida fora desse planeta, né? Possivelmente mais inteligentes do que nós. Cara, tem outros tipos de vida aqui. Então, seu Alcindo, eu aguardo mais notícias suas, se tiver informações diretas, linha direta, por favor, me avisa que eu trago aqui e compartilho com os nossos telespectadores. Muito bem.